Vai gente, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso é um pouquinho de cravo Nossa, vamos fazer a esquerda slide Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chega mais, chega mais Juju Aqui, olha Está tipo assim, olha Vamos fazer o prank Chega, a gente entra e sai Mas o ping 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 Tipo Que foda Que foda Você não tem os ping 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 Siempre Essa direita Chega 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 Então, o que é pessoal? Estamos aqui em Carrefour. Hoje vamos fazer o pranqueiro de leite, porque tem apenas uma leite. Leite, não leite. Uma leite. Oh, você só tem uma agora. Não, não, não. O que você faz é... Você pega a leite, você vê. Eu já vi lá, sim. Vocês viram? Eu fiz isso no Walmart também. Vocês viram? Não, mas... Eu meio que viram. Mas eu fiz isso. Não, você fez isso, mas... Você vai fazer mesmo? Você vai fazer mesmo? Vamos ficar lá na puta. Vamos ficar lá na quina, mano. Vamos ficar assim, então, porra. Dá zoom in. Não, eu vou dar zoom in. Dá zoom in, Tiago. Para aí. Já dá zoom in. Não, tem como dar zoom in enquanto tá filmando. Eu dei o meu amor. E a garota. E a garota. Eu dei o meu amor. Eu dei o meu amor. Eu dei o meu amor. Ok, então vamos comprar leite. Então, bora, bora. Então, bora, bora. Agora eu tô com medo de andar com ele. Agora eu tô com medo de andar com ele. Marcos, sai daí, caralho. Sai na minha frente. Porra, eu tô com medo de andar perto do filme. Ah, então deixa o filme. Guys, check this out on Facebook. Paranjona. This guy's a piroufair. Esse cara tá tipo chamando você pra roubar seu bala. Pô, não parece o Bruno? Não, não parece o macabro. John já filmou isso antes. É, né? Fete. Fete. Vamos fazer algo. Não. Fete. 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 Fete.